Fala meus amigos aqui do meu canal, estamos de volta para mais um vídeo aqui para vocês Saudade de gravar para vocês, é muito tempo que a gente não estava soltando um vídeo aí Mas hoje eu vou soltar um mini vídeo aí para vocês, tá? Uma moto aqui bastante especial que eu estou vendo aqui A gente já tem vídeo dela no canal Mas eu estou aqui no Beza Motors Aqui na cidade de Iguatu, beleza? Estou aqui trocando o óleo da Landoca, trocando filtro de óleo Dando aquela tensãozinha para ela que a bichinha estava precisando Logo, logo eu vou soltar um vídeo aí especial também da Landoca, beleza? Então, segura no vídeo aí, eu vou estar mostrando uma moto aqui bem especial para vocês Que está aqui, se encontra a venda no Beza Motors, beleza? Eu estou falando aqui o preço de venda dela Quilometragem, porque ela já é uma moto que já foi rodada em algumas aulas A alguns quilômetros, beleza? Então, segura aí Vou estar passando aqui para vocês, beleza? Então, bora para o vídeo, valeu! Olha aí meus amigos, SMT que está aqui a mostra Se encontrando aqui no Beza Motors Hoje está chovendo aqui, dando uma garoazinha Vou estar mostrando aqui para vocês Um detalhezinho aqui, rápido aqui Estamos aqui na No Beza Essa daqui é a 9 MT Essa daqui é a 2021, tá? Galera Um detalhe aqui para vocês Ela está apenas com 2000 km Está à venda aqui no Beza Olha que lindo, velho Esse painel da Essa frente aqui da MT Que linda Um detalhe para vocês Deixa eu passar aqui Essas setas em LED, né? Muito massa Fininha Muito legal essa moto aqui Um detalhe aqui nessas rodas aqui, ó Nesse vermelho aqui Alaranjado É tipo um laranja Muito massa, velho Motor Da MT E 321 a cilindrada Beleza? Cara Eu gostava da azul Mas essa aqui é muito massa Olhando de perto Muito louca mesmo Essa daqui Ela é tipo um Um cinza, né? Cinza Um preto fosco, né? Saiu nessa versão Essa moto aqui Ela se encontra aqui no Beza Ela está aí no valor de 31 990, eu acho 32 mil Ou é 31 mil Eu vou confirmar aqui Mas eu acho que é isso 31 mil Com apenas 2 mil km rodado A nova aí Deve estar custando Em torno de 33 Quase 34 mil As motos estão muito caras, né? Pessoal Eu vou estar Mostrando um pouco aqui Mas Eu comprar essa moto aqui Eu ia encher Ela ia colocar um slider Colocar um protetor de De radiador, né? Ia meter aqui Um adesivozinho Nessa pinça aqui Nessa roda aqui ao redor Usar adesivo refletivo Ah, eu não gosto nem de pensar não Quem acompanha o nosso canal aí Conhece a nossa motoca aí Sabe que Eu já gastei uma moeda Na Lander A Lander mais equipada Do YouTube Não vou estar filmando A placa não, né? Tá escondendo aqui Mas tá aí, ó Olha esse pneuzão dela aí, ó Só O banco dela aqui Eu não acho muito confortável Mas aqui Você Mandaria pro Gustavo, né? Da GV Bancos O melhor Produtor aí De capas Comforte do Brasil Maior Por que não dizer o maior, né? Ele criou esse esquema De capas aí, cara Parece um banco Vai por mim Beleza? Esse detalhezinho Da MT Aqui no tanque Essa é a visão Que você vai ter no MT Cara, muito louco Esse banco aqui Já é um pouco mais confortável Do que aquelas MT antigas Tem um pouco mais de conforto Bastante espuma Tá vendo? Mas com a capa aqui em cima Fica mais show de bola ainda Menina que me deu a chave aqui Vou dar uma ligadinha Só no painel Só pra vocês Dá uma olhada Uma olhadazinha aqui Olha lá Marcador de marcha Ela tá em neutro Aqui nós temos Rodômetro, né? Pra cá Ela tá com 2317 km Aqui é a hora 3 horas da tarde 27 minutos Aqui é o RPM Muito massa Cara, eu sou apaixonado nessa moto Eu trocaria Se eu comprasse ela pra mim Eu trocaria também O LED do painel Se bem que essa cor aqui É bem mais bonita do que o que vem na Lander Que o que vem na Lander Ele Vem amarelo Se não é um amarelo feio Aí eu coloquei um azulzinho na minha Lander Mas se fosse eu pegar CMT Eu já colocaria aqui um Sei lá Vai Um laranja Pra combinar com a Com as rodas, né? Não um laranja Nem muito escuro Nem muito claro Entendeu? Ou um azul clarinho Sei lá Pra dar uma combinada aqui Mas Essa cor tá ótima Pra quem gosta, né? Uma toca Show de bola Que ela tem A função do pisca-alerta Tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês A função do pisca-alerta Cara, que massa, véi Que show Um espetáculo aqui de De frente, cara Eu só girei a chave Ela acende Esses dois aqui Esse daqui acende Quando você liga a moto, eu acho E aí você direciona o farol alto O farol baixo Cara, muito massa Então tá aí, pessoal Quem é daqui da cidade de Iguatu Que acompanha o nosso canal Essa moto aqui tá Disponível aqui no No Bezá Multi, né? Bezá Motos aqui De Iguatu Quem conhece já sabe onde Onde encontrar Beleza? Moto top de linha Disponível Motozinho aí Que anda lado a lado Com 500 Beleza? Tá aí acima Dos seus 170 180 km por hora Uma moto espetacular A MT só tem coisa boa A falar Vou dar uma ligada Deixa eu ver se eu Dá uma ligadinha nela aqui Uma ligadinha nela aqui Olha o barulho desse escapamento MT-03 em funcionamento Motor redondo aí Nem amaciado foi ainda Que moto massa Aí detalhe aqui Foróces aqui Que lindo Que coisa espetacular Quem sabe Pode ser a próxima moto Do canal aí A gente tá analisando Vender a Landoca Aos interessados Aqui do nosso canal Entrem em contato com a gente Quem quiser comprar A nossa Lander Beleza? Lander impecável Cuido muito bem Da minha moto Vocês já compram o canal Vocês vêem aí Vai pegar a moto Está de zero Beleza? Então É isso Vou dar uma desligada aqui Que a gasolina tá cara Beleza? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Que eu tenho aí Agoçado aí O desejo de vocês aí Pra comprar MT Beleza? Então aquele abraço Pro Rodrigo Lander Vlog Tamo junto pessoal Valeu Pua